Jogo Felipinho e Baianinho aqui, Baiano e Curitiba O Baiano não segura o taco aqui, tá difícil Vamos ver como é que tá o Baiano, tranquilo Baiano no segundo taco Toma a bola na sorte, né? É malo, bicho Esse é duro, o bicho é ligado Agora busquei o outro sim Obrigado, amor Eu não sei o lugar, né, parceiro? Valeu, amor Ótimo Não Vai, pode Vai, pode Tudo feio Tudo feio Tá lá? Pode Ah, o Claudinho Tava com a sua bola, ele vai lá pra parar Vai sair do dedo, vai o dedo lá pra ele com a mão Deve ele com a mão Quer ter que entrar antes A porta virou Ah? A porta virou E assim ela se foi, se despediu. A boca saiu. O cara pensa que vai dar bola. Vai vir. Fui a caçada de pergola. Fui a caçada de pergola. Fui a caçada de pergola. Fala, falou. Fala, falou. Fala, falou. Fala, falou. Fala, falou.